Design em Alta Design em Alta de hoje traz o estúdio de arquitetura Linardi Marcon Ao meu lado aqui estou com o Luiz, um dos arquitetos que vai apresentar esse projeto Uma reforma que aconteceu no bairro nobre da cidade de São Paulo Tudo bem com você Luiz? Tudo ótimo Prazer em recebê-lo no Inalta Prazer, tudo meu A arquitetura sempre é um espaço da qual a gente gosta muito de fazer Afinal de contas, sempre mostrando o bonito Mas antes do bonito vem o feio, que é a parte das obras Que não é muito fácil, que é a parte estrutural de todo o projeto No caso de reforma, como tantos outros arquitetos falam É mais desafiador do que pegar uma casa na planta ou não? Ah, é muito mais difícil, viu? Inclusive uma casa dessa dos anos 50 Ela acaba se tornando mais difícil por conta dos elementos que se usavam no passado Então pra gente atualizar essa casa, ela requer uma técnica muito grande Luiz com a Érica estava me contando que aqui o morador, dono da casa, ele viveu na infância com os pais Depois ele foi embora, casou, construiu família, foi morar num apartamento E depois que os pais deixaram a casa, ele resolveu pegar a casa e reformar inteira E contratou o Luiz com a Érica Aliás, o Luiz estava me contando que algumas das peças que estão aqui, eles mandaram fazer E as outras, eles então fizeram um trabalho de resgate das próprias peças da antiga casa do morador Em destaque esse sofá, que é uma peça, uma vintage, extremamente chique essa peça É, esse é o sofá Maralunga, né? É um sofá, é um item de colecionador Hoje em dia ele é comercializado, acho que não é nem comercializado mais Mas é um item raro de colecionador que custa muito caro Então ele como já veio do outro apartamento, a gente... Não ia doar, ia fazer uma doação de um sofá desse Isso, então repaginamos o tecido e tal E colocamos um móvel atrás pra fazer uma composição com a sala atual E Luiz, eu vi que do lado de fora vocês aproveitaram esse canto aqui, esse espaço pra fazer um pergolado Ficou muito bacana e colocaram uma churrasqueira aí pros momentos de entretenimento da família Como a casa é antiga e a gente não tem tanto espaço externo nela, quintal, essas coisas Então a gente criou um pergolado, aproveitou um jardim que era um antigo jardim, né? Criamos um jardim mais ao canto, né? E colocamos uma churrasqueira A gente não quis também enclausurar a casa toda Então a gente quis manter essa coisa gostosa de casa Quer ter um jardim legal, uma área de convívio bacana, entendeu? E integrar isso com a sala Então você ter essa visão, você ter essa integração de família mesmo É bem família, uma casa ela tem que ser família, né? Agora, o que eu tava falando, gente? Olha essa cozinha Que graça de cozinha Vocês conseguiram, apesar de ser compacta, ela é menor ainda, né? Ele vai contar pra gente Mas eu gostei muito da inspiração da decoração que vocês fizeram ali Ficou muito charmosa essa cozinha É, a cozinha é do estilo mais contemporâneo, né? Então toda a ideia da casa é a gente juntar o contemporâneo com o antigo E fazer alguns garimpos também E no caso da cozinha, a cozinha era muito pequena Então antigamente tinha sala, antissala, copa, cozinha E como a casa é pequena, tudo era pequeno Era uma copa pequena, uma cozinha pequena Cozinha antigamente era pra fora também Então o que a gente fez? Derrubamos a copa Integramos com a cozinha, deixando ela maior E utilizando a sala de jantar Que também não tinha antes Tinha um vestíbulo e uma sala de estar Então a gente adequou muito Pro uso contemporâneo mesmo, né? Eu queria te agradecer Eu vou subir agora pra conhecer a parte íntima E a Erika tá me esperando lá Vamos continuar visitando esse projeto Produzido pelo estúdio Linar de Marcon Obrigado, sucesso pra você Obrigado Agora chegou a vez da Erika apresentar a parte íntima pra nós Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo ótimo Feliz da vida estar aqui com você Perfeito Agora a gente vai conhecer toda essa parte maravilhosa aqui dessa casa Essa parte íntima, espetáculo Maravilha Que coisa boa, né? Desafio pegar uma reforma E fazer dessa reforma um ambiente tão agradável Como esse, né? Com certeza É mais desafiador pra você do que uma planta? Com certeza Principalmente que a gente sempre busca adquirir a personalidade do cliente Dentro dos nossos projetos Eu queria falar um pouquinho da Gorenje A Gorenje é uma empresa que tá em 90 países Chegou pouco tempo no Brasil Você conhece a Gorenje? Com certeza Inclusive nós já estamos com uma segunda parte aqui da casa Que nós estamos ampliando E vai ter uma copa nessa área íntima Onde a gente vai colocar uma Gorenje laranja Deixa eu aproveitar então esse momento da Gorenje Eu quero mostrar pra vocês O ambiente maravilhoso que eles montaram aqui na Avenida Brasil Na cidade de São Paulo Roda aí Olá, queridos amigos Eu estou aqui em São Paulo para falar da Gorenje Uma das fabricantes líderes de eletrodomésticos na Europa E que traz para o Brasil Os elétrons mais sofisticados para a sua cozinha São produtos belíssimos Que você nunca viu igual Refrigeradores, cooktops, coifas, fornos, lava-louças, adegas e muito mais Para deixar a sua cozinha com todo conforto e praticidade Além da beleza funcional A Gorenje tem parcerias com designs mundialmente renomados Karim Rashid, Oraíto, Benifarina Permitindo que os seus produtos fiquem mais elegantes e exclusivos para você Convido a todos a conhecerem a Gorenje Seu showroom fica aqui na Avenida Brasil na cidade de São Paulo Ou descubra um ponto de venda através do site Gorenje do Brasil.com.br Bom, Erika, eu queria que você começasse falando desse ambiente aqui do home pra gente Qual foi a proposta? No Family Room nós estamos com todas as partes grossas da casa Eu diria, por quê? Porque assim, é onde concentra uma parte que seria a biblioteca É lógico que está fechado porque tem muita coisa aqui Nós temos a parte da televisão que tudo fica concentrado Então é assim, é muito usual É próprio pra você ficar o final de semana inteiro ver em TV Então além do conforto, sofá de couro que é belíssimo Tem o apoio todo ali da escrivaninha, o canto da casa, fotografias Então isso é tudo muito acolhedor O que nós só colocamos aqui, tanto a parte do tapete, banquetas, puffs Justamente pra trazer mais um aconchego O piso que você usou aqui? É um piso amêndola Da Indus Parquet Piso Balito Tá certo E ali no quarto, que quartinho gracinha que você fez Apesar de ser masculino é um quarto gracinha, né? É, em geral é assim Eu e o Luiz, nós não gostamos muito daquela coisa de bichinhos, de personagens, de temas Eu acho que quarto de criança tem que ser quarto de criança A criança tem que brincar, ela tem que ser criativa Então é onde nós colocamos Nós temos um mapa-monde Ele é perfeito A criança viaja ali em todos os países E é super interativo O quarto em si, a criança pode brincar ali por horas Porque ela sempre vai ter atividade dentro do quarto E a mesa tem uma curiosidade importante O pai dele, ele é ciclista E por isso a ideia de trazer o pneu de bicicleta pra mesa Gente, eu queria falar desse quarto do casal A parte íntima do casal E aí, como é que foi a proposta? Era um quartinho pequeno antes da reforma? Como é que era aí? Era muito pequeno Era metade do quarto Não tinha a parte do closet que está já integrado Então nós setorizamos O closet dela, o closet dele Aquela peça maravilhosa que fica no centro do quarto Muito bom Acho que você quebrou bastante ali Exatamente Fez uma bela divisão Uma cômoda, ele serve pra guardar as roupas de cama Então é uma coisa que fica bem focada dentro do quarto Ele não queria painel Então foi uma exigência do próprio cliente E nós trabalhamos com a cabeceira toda em madeira Com as arandelas nas laterais Ficou uma coisa bem pontual também Aquela iluminação bem pontual Conseguiu com muita perfeição Como já disse para o Luiz Essa reforma ficou show de bola Nossa, ficou muito bom Ficou Muito bom, parabéns pra você Eu conversei com os arquitetos do Estúdio de Arquitetura Linar Marcon Lá da cidade de São Caetano do Sul Querida Obrigado pela apresentação Parabéns Muito obrigada Vamos nos encontrar em outro projeto Com certeza Espero que você goste muito Te dê muitos frutos Se Deus quiser Você é muito talentosa Você é o Luiz Muito obrigada Parabéns Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Até já Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Sônia Ruberti